Música Olá a todos do canal JP Júnior, aqui nós estamos neste domingo, dia 18 de outubro, recebendo a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, de Galento Parada, Basílica, Santuário, que está em visita aqui na nossa igreja de Nossa Senhora do Carmo, presente para avisar os fiéis de nossa cidade. Aqui está o senhor Anselmo, que é o responsável pela peregrinação aqui em nossa cidade, que trouxe a imagem. Vamos primeiramente fazer um ajustezinho, tá? Então vamos lá. Nós fazemos parte do comunitário, comunitário, pequena de Nazaré, e esta imagem peregrina pertence a este grupo. Ela é abençoada dentro da Basílica, foi abençoada, mas pertence a este grupo. Então, aqui em Galapiação é a segunda vez que ela vem, foi a segunda vez que eu estou convidado pelo parco da igreja de Nossa Senhora do Carmo. E é com muito prazer, todas as vezes que precisarem de nós dar uma semana, nós estamos aqui. Então, o nosso grupo é um grupo armador de 25 pessoas, que tem como maior ocupação os moradores de rua de Belém. Então, nós prestamos serviços para esses moradores, distribuição de alimentos, levamos médicos, fazemos visitas em hospitais. E sempre Nossa Senhora do Carmo nos acompanha em cada ação do nosso grupo. Então, aqui é a imagem que está aqui, daqui a pouco, inclusive ele está até, ele está se posicionando para fazer retirada, né? Isso, que vamos, que vamos, que vamos. Grande abençoe a todos, Nossa Senhora possa abençoar todas as famílias de nossa cidade, nosso Brasil, de todos um. Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé, Vós sois a ridente aurora, Vós sois a ridente aurora, Amados filhos e filhas, neste momento de Nossa Senhora de Nazaré, vai fazer a caminhada conosco, aqui na cidade de Garapéa Sul, com Nossa Senhora. Mente e o coração em Deus, braços e pés no chão e aos irmãos, vamos caminhar. Abençoe Nossa Senhora, nossa cidade, nosso povo, com seu amor e sua bondade e nos livre, Mãe, de todo o mal. E a você que está participando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos caminhar com Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa, nossa advogada, nossa protetora e defensora, Rainha da Amazônia, do Pará e de todo o Brasil, viva Nossa Senhora de Nazaré, viva! Paz e reventura, por vosso armado Jesus. Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé, Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Porque eu tenho esperança e muita fé Porque eu quero ter amor bem mais ainda Porque te amo, Senhora de Nazaré Quero puxar a corda de tua berlinda Porque te amo, Senhora de Nazaré Quero puxar a corda de tua berlinda Ave, ave, ó Senhora da berlinda Ave, Maria, este é o meu grito de fé Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda Ave, Maria, Senhora de Nazaré Puxar a corda da berlinda é para mim O compromisso de levar-te e te seguir Pelos caminhos desta vida até o fim E só fazer aquilo que Jesus pediu Pelos caminhos desta vida até o fim E só fazer aquilo que Jesus pediu Ave, ave, ó Senhora da berlinda Ave, Maria, este é o meu grito de fé Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda Ave, Maria, Senhora de Nazaré Toda de Deus, por isso toda dos irmãos Tia fé e a vida é uma harmonia Sempre elevadas para Deus as tuas mãos Também abertas aos humildes, ó Maria Ave, ave, ó Senhora da berlinda Ave, ave, ó Senhora da berlinda Ave, Maria, este é o meu grito de fé Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda Ave, ave, ó Senhora da berlinda Oh, mãe querida, Senhora de Nazaré Seguir teus passos é o bem maior que há Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda Ave, Maria, este é o meu grito de fé Ave, ave, ó Senhora da berlinda Ave, Maria, este é o meu grito de fé Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda Ave, Maria, Senhora de Nazaré Ave, Maria, este é o meu grito de fé Ave, Maria, este é o meu grito de fé